É tão bom falar de série boa, né? Tão bom trazer uma recomendação boa pra vocês. E hoje eu tô aqui pra falar sobre a nova série de comédia da Netflix com episódios de 30 minutos. Sim, 10 episódios curtidos de 30 minutos. E assim, gente, é uma série que vocês precisam assistir. É muito boa. Eu vou trazer essa recomendação pra vocês aqui nesse vídeo de hoje. Ó, se você gosta de Good Girl, se você gosta de Gatuna, se você gosta dessas séries aí no estilo de história real, ao mesmo tempo que tem ali um pouco de ficção, que tem personagens cativantes, você vai amar As Falsificadoras, que é essa nova série aí da Netflix. Mas antes da gente falar sobre ela, já quero deixar avisado que o começo desse vídeo vai ser sem spoilers pra quem quiser assistir. E da metade pro final, eu quero falar com spoilers sobre alguns pontos da temporada. E também sobre aquele final de temporada e o que eu espero pra uma segunda temporada. Não esquece, antes de começar o vídeo, de já clicar no botão do like, que me ajuda muito. Aposto que vocês vão curtir aqui o conteúdo. Também não esquece de se inscrever no canal no botão vermelho. Compartilha esse vídeo com o amigo, que também é muito importante. E claro, não esquece de comentar lá embaixo se você pretende assistir a série. E se você já assistiu, me conta o que você achou que eu quero muito saber. E pode encher os comentários de teorias pra segunda temporada, que eu vou amar ler todas elas. Em As Falsificadoras, nós conhecemos duas garotas, a Zoe e a Becca. Elas são duas melhores amigas que fazem ali uma identidade falsa, pra elas comprarem bebida a princípio. Mas depois ali de um tempo, elas decidem começar a vender identidades falsas, já que elas fizeram uma identidade muito verdadeira. E assim, é confundida com a real identidade. Então elas vão na escola, começam a comercializar essas tais identidades. Elas conhecem um cara que é um traficante local, que é interpretado pelo Murphy de The 100. Esses três acabam formando ali uma equipe que vai começar a produzir em massa todas essas identidades falsas. E a partir do momento que elas começam a entrar nesse mundo obscuro de vender as coisas e ganhar muito dinheiro, elas começam a meio que se meter em furada, uma furada atrás da outra. A partir de outro momento que elas trazem uma das pessoas pra dentro desse rolê dela, essa pessoa acaba fazendo uma cagada e essa cagada leva a outra cagada. Enfim, é uma série que uma consequência gera outra consequência e, consecutivamente, nós vamos vendo isso até o final dessa primeira temporada. Eu amei as falsificadoras, gostei muito do jeito da série de contar a história, porque, diferente de outras séries que provavelmente contariam a história de uma maneira bem linear, aqui eles mostram perspectivas. Então, o episódio 1 mostra o ponto de vista da Zoe, o episódio 2 da Becca, o episódio 5 mostra o do Twist, que é o traficante, que é um dos episódios legais também dessa temporada, porque sai um pouquinho da caixinha do que a gente já tava vendo. E é interessante também como cada uma das pessoas consegue ver uma certa situação de maneira diferente, tanto ali de perspectivas em relação à roupa que a pessoa tá usando, a maneira da pessoa agir, ou até mesmo o interesse amoroso da pessoa. Quando eu chegar na parte com o spoiler, vocês vão entender. Mas, gente, a série conta a história de uma maneira tão única e tão gostosa, que até me lembrou um pouco de Como Vender Drogas Online Rápido, que é uma série que eu amo. Tem um vídeo aqui no canal de todas as temporadas, recomendo muito, se vocês não assistiram. Como Vender Drogas, no caso, é baseado em um fato real. Porém, o caso dessas duas meninas não são inteiramente ali baseado em um caso real. O criador da série meio que pegou a ideia geral de falsificar identidades, trouxe aqui pra série e abordou de uma maneira até que certa, porque depois eu vou pesquisar a maioria das coisas que eles falaram pra saber se era real. E muitas coisas que eles falam, assim, sobre como fazer tal coisa, realmente tá certa. Então, ele fez ali ao pé da letra e ele ensinou as pessoas a falsificar. É meio doido, mas funciona. Não falsifiquem identidades, tá? FBI, desculpa se vocês estão ouvindo isso. Essa série consegue ter muitos personagens com carisma, consegue entregar ali uma trama que te prende do começo ao fim. E quando você chega ao fim, você quer mais, você quer acompanhar mais da história desses personagens. À medida também que os episódios vão avançando, nós vamos vendo a interação de cada um, não só entre as duas meninas, por exemplo, a Zoe e a Becca, mas também entre a família delas, porque cada uma tem um problema familiar. Uma das melhores coisas também aqui da série é a forma com que a série desenvolve seus protagonistas. Nenhum dos personagens tem um desenvolvimento ruim. Na verdade, todos os personagens ganham ali uma backstory muito legal. A gente entende as motivações deles. E é maravilhoso quando você conhece o personagem, você entra na cabeça dele, você entende por que ele tá passando. E muitas séries não fazem isso hoje em dia, com episódios de 50 minutos, e as falsificadoras conseguiam fazer tudo que era necessário em episódios de 30 minutos, gente. Gente, é sério, eu tô morrendo de amores por essa série. Fazia tempo que eu não assistia uma série tão gostosa assim. Eu amei tudo nessa série. Tudo, tudo, tudo. Identidade visual, figurino, atuações. E o que mais me choca é que a Netflix não trouxe apelo sexual, não endeusou o uso de drogas e bebidas. Na verdade, eles fizeram uma coisa simples, direta e gostosa. E indica pros amigos, hein? Porque eu não quero que seja cancelada. A série é produzida pela Netflix e também pelo aquele canal CBC, que é o mesmo que produziu Any With Any. Então, assistam, panfletem. Se você não assiste ainda, corre na Netflix pra assistir, mas já deixa o seu like, se inscreve no canal no botão vermelho e não esquece de ir lá embaixo, comentar, se você pretende assistir. Mas se você já assistiu, fica comigo pra falarmos com spoilers. Então, uma das primeiras coisas que eu quero comentar aqui nessa parte do vídeo é que a série conseguiu trazer muitas abordagens interessantes aqui pra narrativa. A primeira delas é a quebra da quarta parede, que no caso é as personagens olharem pra câmera e falarem com a gente. Isso é hilário e, ao mesmo tempo, mostra como as duas olham o mundo, né? A série também conseguiu trazer um debate interessante nos primeiros episódios sobre ansiedade, principalmente quando se tratava da Zoe, que era uma personagem muito ansiosa e ela não sabia controlar bem essa tal ansiedade, né? A gente até vê a Becca, às vezes, ajudando ela nisso. Mas, à medida que as coisas foram avançando e ela foi aprendendo a se tornar uma chefona, ela foi controlando melhor essa tal ansiedade dela. E uma das melhores cenas envolvendo ela controlar essa tal ansiedade foi naquele momento que ela deu um surto com aquelas crianças que estavam fazendo a carteira de identidade ali. Ela falou, Cês para! Isso daqui não tá certo! Isso daqui não tá certo! Ela foi jogando pra cima todas as carteirinhas e foi um surto que mostrou assim. Ela tá ficando louca, não tem nem mais onde pôr ansiedade. Não existe ansiedade na loucura que ela tava passando. Então ela tava substituindo a ansiedade pela loucura e foi interessante. Já a Becca, uma personagem super doidinha, né? Que eu gostei muito do alto astral dela, da vibe dela. E a personagem conseguiu trazer toda uma abordagem pra série sobre representatividade asiática, que é uma coisa que, hoje em dia, nem sempre nas produções canadenses, por exemplo, americanas, tem representatividade desse estilo. E aqui tem de sobra, a personagem ganha destaque, a família dela também. A relação dela com a avó é a coisa mais fofinha do mundo. Com a irmã também, geralmente em séries assim, os irmãos brigam muito e as duas se amam muito. Ela jogando ali juntas num dos episódios foi a coisa mais bonitinha. Mesmo que a mãe ali, né, da Becca, não seja uma das melhores, seja uma mãe negligente, a gente percebe que isso impacta muito em quem a Becca é. A Becca sofreu muito com essa negligência da mãe, sofrem muito também com a presença do pai dentro de casa e como o pai impacta nela e na irmã. Por isso que a Becca faz o que ela faz, sabe? Ela tem esses problemas familiares, assim como a Zoe, que também tem problemas ali. O pai era um alcoólatra, o irmão se tornou um alcoólatra, ela tem que comandar a casa, já que a mãe trabalha o dia inteiro, não tem um momento de descanso, o irmão tá roubando dinheiro pra comprar álcool. Então as coisas vão se amontoando na cabeça da Zoe. E isso até fez ela surtar ali próximo ao final de temporada, furar o pneu do carro, gritar com a mãe e com o irmão. Porque ela tá certa até certo ponto, a mãe não quer ver que o irmão tá fazendo cagada. E ela tá passando a mão na cabeça do irmão, e não é assim que funciona, não é assim que você vai parar de ser alcoólatra. E ele tava usando o álcool ainda, mesmo ele falando que não. Todo surto da Zoe e também os surtos da Becca eram muito ali razoáveis pras situações que elas estavam vivendo. Mas as duas eram tão doidinhas na mesma medida que foi muito bom acompanhar a jornada delas, fazendo todas essas carteiras de identidade falsas, e também se metendo em problemas por conta disso. Nós vimos aí que o Twist entrou em todo esse rolê delas, ele também teve o quinto episódio pra ele ser desenvolvido, foi legal ver a vidinha dele. Ele também se metendo em problemas com aquele cara ali do crime organizado, e os problemas dele se tornaram ainda maiores. Quando a Sally perdeu aquela bolsa cheia de identidade falsa, a polícia acabou ficando com a bolsa, pegando as identidades, iniciando uma investigação, as meninas tentando pegar a bolsa, gente. E a forma com que a Sally mostrou a perspectiva de cada uma, com cada uma se tornando a chefe da situação. Foi também muito da hora. E claro, ah, teve uma cena que eu preciso comentar, que foi a que a Becca surta com a Sally. E gente, a Becca surtando com a Sally, na verdade só bate palma, falei, deveria ter dado um socão na cara daquela idiota tapada. A Sally era doida, ela era maluca, ela tinha um parafuso a menos na cabeça, e quando ela começou a chorar, quando ela começava a abrir a boca e falar e cantar, isso me irritava de uma forma. E a cena que a Becca ainda grita com ela, eu achei que ela se controlou demais. Nossa, eu falei, Jesus, Becca, você tem um autocontrole muito bom. Ah, e eu preciso comentar sobre os desenvolvimentos românticos que as meninas tiveram nessa primeira temporada, né? Primeiro vamos falar da Becca, que tava com o Klan. O Klan era o namorado dela oficial, mas ela também dava uns pegas no Ken, e era aquele cara ali que deu a festa, e daí ela se pegou com ele, e depois ela se pegou de novo. Enfim, a Becca era uma safadinha. Enquanto isso, a Zoe não tava com ninguém, mas ela gostava do Klan, que era o atual namorado da Becca. Então tava uma confusão gigantesca nesse rolê aí. Enquanto isso, a Becca olhava sempre pra Zoe, como uma lésbica que ainda não tinha se assumido lésbica. Tanto que a Sophie ficava olhando pra ela, e ela ficava olhando pra Sophie. Na perspectiva da Becca, não sei se vocês notaram, que parecia que as duas se gostavam, mas quando era na perspectiva da Zoe, ela agia com muita naturalidade, e até frieza com a Sophie, sabe? Não era uma coisa tipo, Ai, eu gosto de você. Na verdade era uma coisa assim, tipo amiga, sabe? Mas, na perspectiva da Becca, nossa, ela olhava assim, as duas se olhando, era engraçado, porque como eu disse, as perspectivas eram muito diferentes, e a série mostra isso de uma maneira ótima. E eu até fiquei um pouquinho feliz, naquele momento que o Klan termina com a Becca, porque ela e ele não se mereciam, e daí o Klan foi ficar com a Zoe, que merecia mais ele do que a Becca. E chegamos no final dessa primeira temporada, com a Zoe, e também a Becca, ganhando um episódio, pra elas terem uma perspectiva única da situação. Elas queriam tirar do apartamento ali do Trist, a impressora, que era a grande impressora caríssima de 20 mil, que imprimia todas ali, identidades que elas precisavam. Só que elas não conseguiram a chave do elevador pra descer. Elas decidiram fazer uma festa ali no apartamento, pra conseguir fazer com que a impressora saísse dali. E um pouco antes dessa festa, o Trist tava enrascado, com aquele cara do crime organizado, que tava no pé dele, tinha quebrado um dedo dele. As coisas não estavam nada bem pro Trist, tanto que, a gente percebe que teve uma batida policial, no apartamento, o Trist colocou umas drogas ali, pra incriminar as meninas. Na verdade, ele não queria colocar drogas, pra incriminar elas. Ele queria jogar o BO, pra cima do pessoal do crime organizado. Mas não rolou, elas estavam ali, tentando fazer a cagada delas. Elas não queriam deixar esse job, de identidade falsa pra lá. Elas queriam continuar. Deu problema pra elas, deu problema pro Trist. No final das contas, elas tiveram que decidir ali, se elas iam ou não matar ele, porque a temporada acaba, com o cara do crime organizado, perguntando pra elas, tá, quem é a líder? Porque ele queria que uma delas, que no caso era a líder, matasse, né, o Trist. E... Tanto que nesse momento, eu falei, o Trist não tem saída. Ele vai morrer no começo da próxima temporada. E... Quem é a líder? Eu até perguntei isso. Quem é a líder? Eu considerava a Zoe, mas ao mesmo tempo, a Becca também tinha um pulso firme. Não sei, quem é a líder? Coloca nos comentários, que eu quero saber, qual a perspectiva de vocês. Eu não vou falar a minha aqui, eu vou falar nos comentários, a partir do momento que vocês comentarem. Eu sinto que na próxima temporada, a gente ainda tem um pouco mais, pra ser desenvolvido, em relação a esse cara, que vai começar a comandar aí, todo esse negócio aí, que as meninas tão fazendo. Porque elas sabem mexer na tela impressora, elas sabem fazer as coisas, na encolha. Então talvez ele contrate elas, pra trabalhar pra ele, e elas vão tá ferradas. Porque o cara é um mafioso, o cara é do mal. Então se ele precisar eliminar elas, e a família delas, ele vai eliminar. Elas então tão realmente, igual as meninas de Good Girls, que tavam ferradas, mas acabaram amando fazer aquilo, que elas tavam fazendo. Na verdade, essa série é basicamente, uma Good Girls, só que pra adolescentes. Não tão pra adolescentes, mas pra adolescentes. Espero que na segunda temporada, eles consigam finalizar essa série. Não acho que tem que ser uma série, pra estender pra muitas temporadas. Na verdade, eu prefiro que tenha um final na segunda, do que não tenha, porque a gente sabe, que a coisa que aconteceu com Good Girls, foi cancelada sem final. Então, pelo amor de Deus, Netflix e CBC, renovem a série, por uma segunda e última temporada, finalizem o arco dos personagens. Dê um final feliz pras meninas, eu sei que elas fizeram coisa errada, mas elas merecem um finalzinho feliz. E era isso que eu tinha pra falar sobre as falsificadoras. Gostei muito da série, e acho que vocês também gostaram. Coloca nos comentários sua opinião, o que vocês esperam pra segunda temporada. Não esquece de clicar na botão do like, que é muito importante. E clica no botão vermelho, pra se inscrever no canal, e não perder próximos vídeos, séries de filminhos. Eu fico por aqui, grande beijo, até o próximo vídeo, gente. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.